Estrela Solitária Vencer, vencer, vencer é sua cima, você fascina e alegra seu torcedor E em esse esporte clube, que tomou franqueas do Andir General da Vila, que jamais vacila, a mais linda estrela do Brasil Estrela Solitária adormina, que ilumina o seu fulgor Vencer, vencer, vencer é sua cima, você fascina e alegra seu torcedor Estrela Solitária adormina, que ilumina o seu fulgor Vencer, vencer, vencer é sua cima, você fascina e alegra seu torcedor Estrela Solitária adormina, que ilumina o seu fulgor Vencer, vencer, vencer é sua cima, você fascina e alegra seu torcedor Estrela Solitária adormina, que ilumina o seu fulgor Vencer, vencer, vencer é sua cima, você fascina e alegra seu torcedor E em esse esporte clube, que tomou franqueas do Andir General da Vila, que jamais vacila, a mais linda estrela do Brasil Estrela Solitária adormina, que ilumina o seu fulgor Vencer, vencer, vencer é sua cima, você fascina e alegra seu torcedor Estrela Solitária adormina, que ilumina o seu fulgor Vencer, vencer, vencer é sua cima, você fascina e alegra seu torcedor Estrela Solitária adormina, que ilumina o seu fulgor Vencer, vencer, vencer é sua cima, você fascina e alegra seu torcedor Estrela Solitária adormina, que ilumina o seu fulgor Vencer, vencer, vencer é sua cima, você fascina e alegra seu torcedor Estrela Solitária adormina, que ilumina o seu fulgor Vencer, vencer é sua cima, você fascina e alegra seu torcedor Estrela Solitária adormina, que ilumina o seu fulgor Vencer, vencer, vencer é sua cima, você fascina e alegra seu torcedor Estrela Solitária adormina, que ilumina o seu fulgor